Eu quero fazer uma pergunta pra você, você sabe o que fazer com os medicamentos vencidos ou que sobram de algum tratamento? Não sabe? Vai levar aonde? Como é que faz? Preste atenção na matéria. Seu Endrio tem em casa a tradicional caixa com alguns remédios para dor, mas um dos medicamentos. Faz um mês que tá vencido, né? A gente nem percebe também, né? Quem percebeu a validade do remédio foi a agente de saúde, durante uma visita de rotina na residência do paciente. Além de controlar a qualidade dos medicamentos, a profissional também inicia um outro processo importante, o descarte correto. A gente sempre avisa eles que não segurar o medicamento vencido e a gente tem na unidade uma caixinha que a gente tem o descarte. A gente leva a medicação na unidade, a moça da farmácia tem a caixinha própria pra isso. Levar o medicamento que não será mais usado aos pontos de coleta é importante, porque aquele comprimido ou líquido que é usado para melhorar a saúde e muitas vezes até salva vidas, se descartado incorretamente, pode causar sérios danos ao meio ambiente. Eles não sejam descartados no lixo comum, nem no esgoto, nem no ralo da pia. É importante separar esses medicamentos, trazer para a sua unidade de saúde ou até para as farmácias comerciais que tem esse tipo de programa de coleta de materiais e de medicamentos vencidos, que a gente vai fazer o descarte adequado de tudo que sobrou no seu domicílio. Todas as unidades básicas de saúde do município recebem estes medicamentos e são responsáveis pelo descarte correto. A quantidade de remédios recolhidos é grande e muitas vezes fruto da automedicação, da desistência ou troca de tratamentos. É bem importante que as pessoas informem ao seu médico durante a consulta aqueles medicamentos que elas já estão tomando, aqueles que elas têm disponíveis em casa, as quantidades que têm disponível em casa, para que elas não façam uma nova compra, uma nova retirada no sistema único, para se somar àqueles que já têm em casa e vai acabar que vai vencer ou vai sobrar. E aí ela vai estar correndo algum tipo de risco se tomar o medicamento vencido ou se colocar ele no meio ambiente. O descarte dos medicamentos não é de graça, ele tem um ônus. Então o município, enfim, o SUS vai ter um ônus duplicado, que o primeiro é ele comprar e disponibilizar o medicamento no momento que a pessoa precisa para ser o tratamento de saúde e o segundo é pagar e às vezes paga mais caro para descartar do que o próprio valor do medicamento. E não adianta querer queimar os comprimidos. O processo é até parecido com o feito em centros especializados, mas não tem os mesmos resultados. Por isso, o correto é entregar os remédios que não serão mais usados nas unidades de saúde. Mas é importante, porque se a gente tiver algum, né, a gente às vezes passa despercebido, né, Então elas olham e é muito importante.